Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais uma tarefa de Fortnite e ela diz o seguinte Arremesse um sorvete de casquinha em diferentes pontos denominados E como vocês podem reparar, aí no nosso mapa já existem diversos pontos denominados Nas quais poderemos estar completando a tarefa E para estar completando a tarefa eu utilizei aqui o cruzamento cremoso As minas madreiras e a toada sonolenta Já estou chegando aqui no local e uma das formas de adquirir o sorvete de casquinha É nos refrigeradores que encontramos normalmente nos postos de gasolina Então aqui já tem um posto, eu vou estar pousando aqui E bem nesse ladinho aqui vamos encontrar um dos refrigeradores E seguindo por aqui haverá mais um refrigerador aqui na parte de trás da loja Eu já havia conseguido sorvete no outro refrigerador Mas eu vou estar abrindo esse aqui para estar pegando mais alguns Então ó, é só arremessar E caso seja necessário podemos estar pegando de volta o sorvete Para estar arremessando em outro local E também galera, nós podemos estar adquirindo sorvetes Abrindo essas caixas térmicas espalhadas aí pelo mapa Não somente nos refrigeradores E como eu já arremessei o sorvete aqui no cruzamento Nós podemos estar pegando algum veículo que tem aqui pela cidade E estar indo para os próximos pontos No caso eu vou seguir por essa estrada Para seguir para o próximo ponto Que são as minhas madrinhas Então eu vou seguir novamente por aqui Vou virar aqui à esquerda E continuar seguindo a estrada por um pouquinho E chegando aqui podemos seguir por fora da estrada Até chegarmos às minhas Então já chegamos aqui nas minhas Eu vou aproveitar para estar trocando aqui o veículo pelo jabalim Vou aproveitar e arremessar aqui o sorvete E aqui existem esses dois jabalim Que eu vou aproveitar para estar pegando E seguindo por esse caminho Nós chegaremos no nosso próximo local Então já podemos apistá-lo aqui de cima E já estamos chegando aqui E agora galera é só arremessarmos aqui o nosso sorvete Para finalizar a tarefa Então então galera Se você ainda não está inscrito aproveite para estar se inscrevendo Não se esqueça de deixar seu like Que é muito importante no canal Mais uma vez muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo